A atual diretoria do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Caratinga tomou posse em 2015 Mas a lei que cria na prática o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional foi publicada no último dia 30 de março A presidente do órgão explicou que o sistema tem a função de fiscalizar todas as ações relacionadas à alimentação A função do Conselho é muito abrangente Um deles é promover ações de segurança alimentar, fiscalizar as ações, tanto desde o manejo do solo até o consumo final do alimento Principalmente através das instituições, mas através também da rede de bancos O próximo passo é a realização da Conferência Municipal de Segurança Alimentar Quando a sociedade terá a oportunidade de indicar novos representantes A ideia é ampliar o número de conselheiros com a participação de instituições de ensino ligadas à alimentação A partir do próximo grupo seremos 15 Vamos contar naturalmente com mais setores Setores que estão também comprometidos com a segurança alimentar Com o projeto público, político de saúde através da alimentação Com o controle social, através da Secretaria de Ação Social Também teremos membros, então está tudo muito bem costurado No estado de Minas Gerais, apenas 19 municípios possuem uma lei específica para a estruturação da segurança alimentar e nutricional A cidade está realizando ações que permitem a integração ao CISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional O que possibilitará a obtenção de recursos para investir em segurança de alimentos, como a criação de um restaurante popular A adesão do município ao sistema de segurança alimentar é um dos critérios que o governo federal, o próprio estado hoje, tem que cumprir Para a liberação de recursos, por exemplo, para a estruturação de vigilância sanitária Para a construção de equipamentos públicos de segurança alimentar, como, por exemplo, banco de alimentos, cozinhas comunitárias Investir, por exemplo, em escolas públicas, na capacitação de professores para trabalhar a questão nutricional das crianças Estruturar as próprias cozinhas de escolas, que hoje é um grande desafio no Brasil Ter cozinhas escolares compatíveis com a necessidade real dos alimentos O prefeito de Caratinga afirmou que várias secretarias irão trabalhar de forma integrada no sistema de segurança alimentar e nutricional Marco Antônio defende a lei como uma forma de garantir a qualidade de vida das pessoas Como profissional da saúde, eu falo que a saúde começa pela boca Não só na questão da higiene bucal, mas começando a questão alimentar Não temos dúvida disso E é isso que é o amadurecimento do município Muitos gastos nossos, muitas perdas que nós temos em vários setores É justamente porque não existe um trabalho de controle da qualidade de vida como um todo E ela começa, com certeza, com a qualidade da alimentação E a gente tem toda uma estrutura, todo um meio ambiente favorável a ter uma qualidade de vida maravilhosa Nós precisamos reunir forças e fazer planejamento dentro de um projeto voltado mesmo para a segurança alimentar do povo de Caratinga E aí